o que aconteceu ele quer ou ele vai dar porque ele quer ele quer tá pegar pra mim dois mil e 15 litros acho que vai matar o devido acho que ele vai matar ele quer matar o devido 34 15 é pouco não cai nele nessa não amiga não do dia e cinco linda coisa do banheiro celular 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 o que o que oi 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 o Vamos lá. Cheguei. Todo mundo aqui? Meteoro. Falta quem, falta quem pra acabar logo. Falta quem, falta quem. Mas isso tem que fazer que nem eu, cuzão. Pode ser que tenha aí hoje. Pode ser que tenha aí hoje.